Moçada, antes de ir embora, vamos sair aqui dos estandes da Stala e da Tatu. Vamos dar uma última passadinha no estande da Case aqui, ou não? Vamos ver se nós pegamos de novo a colhedorona de duas linhas. Austoft 9000 Dual Roll, né? O nome dela, ó, da Jato, tá aí, ó. Estande da Jato. Tá aqui, de novo, ó. Mais uma vez, pessoal, matar a saudade. Vamos ver se a gente chega de carro bem pertinho dela aqui. Mesmo sem poder. Aí, ó. Austoft 9000 Dual Roll. É isso aí, moçada. Essa foi a AgriShow 2022, viu? Retornando da pandemia, graças a Deus, de volta. Então, fica um abraço pra todo mundo aí, todo mundo. Fique com Deus, tá? Ano que vem, se Deus quiser, tem mais. E continue ligado aí, que vai ter muita coisa legal durante o ano no nosso canal ainda. Viva, abração!